Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa daqui a gente vai estudar a caderneta de poupança. Está na tela para vocês, primeiro a definição. Conhecida apenas como poupança, a caderneta de poupança foi criada, olha só, lá em 1861, juntamente com a Caixa Econômica Federal. E objetivava, naquela época, pagar o rendimento de 6% ao ano em forma de juros ao investidor. Ela tinha como objetivo, justamente, permitir a poupança popular daquelas pessoas de baixa renda, naquela época de 1861. A Caixa Econômica Federal foi criada nessa época, a poupança também, o nome inclusive era diferente. Ao longo dos anos, a sua rentabilidade, suas características, sofreram algumas mudanças. Então, desde lá, de 1861 até hoje, a remuneração da poupança e algumas características, elas foram sofrendo alterações. A última em 2012, mas a gente já vai chegar lá. Atualmente, as seguintes instituições estão autorizadas a emitir a caderneta de poupança. Então, começou com a Caixa Econômica Federal, mas hoje, as sociedades de crédito imobiliário, que são as SCI, os bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, as associações de poupança, empréstimo e as cooperativas de crédito. Esse pessoal aqui, eles conseguem captar através de caderneta de poupança. Porque a lógica é a mesma. O investidor, ele vai até uma instituição financeira, até uma dessas aqui, leva o seu dinheiro, abre uma conta e coloca dinheiro na poupança. É uma forma de captação para o banco. Falando especificamente sobre isso, a poupança é uma modalidade de conta distinta da conta corrente, em que o investidor possui em determinada instituição financeira. Então, olha só. A conta de poupança, assim como a conta corrente, elas são contas de depósito. Mas eu posso ter apenas uma, posso ter só a conta corrente ou só a conta poupança, ou eu posso ter as duas. Nada me impede, tá? A diferença é que quando eu coloco em conta corrente, também conhecido como depósito à vista, eu não vou ter remuneração em cima dos valores que estão lá. Quando eu coloco na conta poupança, eu vou ter rendimentos. E a conta corrente, ela é mais uma conta de movimentação, para fazer mais saques, para fazer mais transferências. A conta poupança, a ideia dela, é gerar rendimento. Então, não é para ser uma conta de movimento, igual é uma conta corrente. Apesar de que, na poupança, a gente vai ver, a gente consegue fazer transferência, a gente consegue fazer saque, a gente consegue movimentar ela. Inclusive, a gente tem liquidez. Os recursos aplicados na poupança podem ser resgatados a qualquer momento, proporcionando alta liquidez ao investidor. Então, por exemplo, eu coloquei hoje na poupança, se eu quiser ir amanhã sacar, eu posso. A gente vai ver que eu não vou ter rentabilidade. Nessa situação, mas eu tenho a liquidez, eu posso sacar a qualquer momento. A poupança também tem característica de ser de baixo risco. Ela é considerada um investimento de baixo risco, pois os depósitos são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Mas, além disso, ela é um investimento de renda fixa, não renda variável. Então, também baixo risco. Está aqui, rentabilidade fixa. A rentabilidade da poupança é determinada pelas variações da taxa Selic. Também vamos ver como é que funciona a remuneração. Lembra que eu falei que sofri alterações ao longo do ano? Essa foi uma das últimas. Isenção de imposto. Para pessoas físicas, não há cobrança de imposto de renda ou de IOF, que é o Imposto Sobre Operações Financeiras. E ela tem um acesso simples. Para investir, basta o investidor abrir a conta e depositar valores. Geralmente, não há um mínimo de investimento. Ou seja, qualquer valor pode ser depositado. Bom, agora a gente vai falar da rentabilidade. Eu falei que a poupança tem liquidez diária. Eu posso, por exemplo, colocar hoje e sacar amanhã, sacar depois de amanhã. Não tem problema. Mas eu falei também que se eu fizer isso, eu não vou receber remuneração. Por que isso? Olha só. Embora a poupança ofereça liquidez diária, É importante observar que sua rentabilidade para pessoas físicas é calculada de forma mensal, incidindo sempre sobre o menor saldo mantido no período. É de forma mensal. Em resumo, eu coloquei uma aplicação hoje para que ela renda alguma coisa na poupança, ela tem que ficar pelo menos um mês. Se eu retirar antes de complementar um mês, eu não ganho. Eu já vou explicar melhor o que é essa ideia aqui sobre o menor saldo mantido no período. Porque isso é importante também. Olha só. Isso significa que para os recursos alocados na poupança gerarem rendimentos, o valor deve permanecer na conta por no mínimo 30 dias. Exemplificando, observe os seguintes depósitos em poupança. Lá no dia 4 de janeiro, foi depositado R$300. Para esses R$300, os rendimentos referentes só serão contabilizados no dia 4 de fevereiro. E aí a gente chama a data que completou um mês e que gera rendimentos como data de aniversário, que é um mês depois. Então, sempre um mês depois desse depósito de R$300, vai acontecer juros sobre os R$300. A não ser que a pessoa resgate. Mas aí a gente já vê. Mas se ela foi lá no dia 4 de janeiro, depositou R$300, e ela manteve isso por um ano, a cada mês, no dia 4, vai render um pouquinho de juros. No dia 7 de janeiro, ela foi lá e depositou mais R$200. Aí os rendimentos referentes a esse depósito vão ser contabilizados a partir do dia 7 de fevereiro. Entenderam? A cada depósito que eu faço, esse depósito vai ter uma data de aniversário. Para os R$300, a data de aniversário é dia 4. Para os R$200, a data de aniversário é dia 7. Se eu for lá e depositar no dia 10 um valor, esse novo depósito vai ter uma nova data de aniversário. Para cada depósito, eu tenho uma data de aniversário. E por que sobre o menor saldo mantido no período? Pensa o seguinte, a pessoa foi lá e depositou esses R$300 no dia 4. Aí, no dia 9 do 1, ela sacou, vamos colocar aqui, que ela sacou R$200. Significa que ficou sobrando R$100. Esquece por enquanto esse depósito de R$200. Significa que dos R$300, ficou sobrando quanto? Ficou sobrando ainda R$100. Lembrem que a data de aniversário do depósito de R$300 foi dia 4. Então, no dia 4 de fevereiro, tem que gerar juros. Só que vai gerar juros sobre R$300 ou sobre R$100? Porque ela fez um saque. Vai gerar juros sobre os R$100, que foi o menor saldo mantido no período. Se a gente vivesse em consideração que ela apenas tinha feito esse depósito aqui de R$300. É sempre sobre o menor saldo do período. Se a gente tem esse outro depósito aqui, se ela fez os dois depósitos, como está aqui no exemplo, ele sacou R$200, aí ele vai retirar de qual? Ele vai retirar desses R$200 aqui. Ele sempre vai retirar da última aplicação que foi feita. para manter as mais antigas. Então, se a pessoa, vou colocar até em vermelho, veio aqui e sacou, vou colocar outro número para facilitar, sacou R$150. Concordam comigo que no dia 9 de janeiro, ela tinha esses R$300 mais esses R$200, ela tinha R$500. Ela vai ficar com quanto agora? Sacou R$150, ela vai ficar com R$350. Só que olha só, ele vai puxar do último saldo, do último depósito que foi feito. Então, esses R$200 aqui vão ficar sobrando só R$50. Ela fez o saque de R$150, tinha depositado R$200 sobre os R$150. Esses R$300 não foram mexidos. Então, quando chegar no dia 4 de fevereiro, sobre esses R$300 aqui, vai ter juros sobre o total. Agora, sobre o depósito de R$200, vai ser sobre o menor saldo mantido no período. Qual foi o menor saldo mantido no período? R$50. Para cada depósito, então, sua data de aniversário. Sempre que for fazer um saque, ele vai puxar do último depósito que foi feito. E se o investidor resgatar antes de 30 dias? Que é o que a gente viu agora. Primeiro resgatou R$200, depois eu fiz outro exemplo onde ele sacou R$50 antes de completar o mês do aniversário. Se ele resgatar a totalidade do depósito, não vai haver qualquer rendimento. Então, se ele tivesse sacado R$200 daqui, não ia ter rendimento. Porque ele sacou antes de completar o mês. Se for parcial, haverá rentabilidade sobre o menor saldo mantido no período. Tranquilo. Aplicações que iniciam no dia 29, 30 e 31 de um mês somente começam a pagar rendimentos a partir do primeiro dia do mês seguinte. Então, a data de aniversário passa a ser no dia primeiro. Se a pessoa for depositar dia 29, 30 e 31, não vai ser exatamente um mês. Vai ser um pouquinho mais. Vai ser dia primeiro. Isso porque em fevereiro, dia ano de sexto, a gente não tem dia 29, 30 e 31. Então, para paragonizar, colocou-se que essas datas aqui completam o aniversário no dia primeiro. Bom, e em relação à remuneração? Porque a gente está falando, vai gerar juros, vai gerar juros. Mas quantos são esses juros, Renan? Vamos ver. A rentabilidade da poupança sofreu alterações no decorrer dos anos. A última dessas alterações aconteceu em 4 de maio de 2012, quando ficou estipulado que a rentabilidade da poupança é dada em função da meta da taxa Selic vigente no momento. Atualmente, a remuneração da poupança para pessoas físicas e pessoas jurídicas sem fins lucrativos segue a tabela abaixo. Então, para pessoas físicas e pessoas jurídicas, desde que essas pessoas jurídicas não tenham fins lucrativos. Como é que funciona? Lembrem, a remuneração da Selic é dada em função da meta da taxa Selic. Se a meta da taxa Selic for superior a 8,5% ao ano, o Copom se reuniu, decidiu que a meta da taxa Selic agora é de 9%. Eu pergunto, é superior a 8,5%? É superior. E o que isso significa para a poupança? Significa para a poupança que a rentabilidade para pessoas físicas e pessoas jurídicas sem fins lucrativos vai ser de 0,50% ao mês, mais uma outra taxinha chamada de taxa referencial. Então, a gente tem uma rentabilidade pré-fixada e mais um índice de referência. Por exemplo, se a TR, ela deu... Estou chutando, tá? Esse valor muda. Não é importante a gente saber quanto é que é a TR. É importante saber que ela está junto na remuneração da poupança. Se a TR deu 0,2%, a rentabilidade da poupança vai ser 0,50% mais 0,2%. 0,7%, Renan? Não, né? Isso daqui não é juros simples, mas apenas para vocês entenderem. Teria que fazer o cálculo de matemática financeira. Mas é exatamente isso. É os 0,50% ao mês fixo mais a TR. Se a TR tiver 0,2%, vai ser 0,50% mais 0,2%. Perfeito, né? Tá. E se a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano? Aí funciona assim. Copom se reuniu, decidiu que a meta da taxa Selic é 6%. Aí a remuneração da poupança vai equivaler a 70% da meta da taxa Selic. Mais a TR. A TR sempre está presente, não esqueçam. Tem que lembrar da TR. Então, como é que funciona? Se o copom determinou que a Selic está em 6%, a meta da taxa Selic está em 6%, a gente vai calcular 70% disso. 70% de 6% vai dar 4,2% mais a TR. Aí, nesse caso, a TR está quanto? Ah, Renan, a TR está 0,1%. Aí a rentabilidade vai ser 4,3%. É comum que quando a meta da taxa Selic ela esteja mais baixa, a TR, inclusive, seja zerada. Se a TR estiver zerada, aí vai ser 0 aqui, vai ser só os 4,2%. Tá bom? Tranquilo. Isso para pessoas físicas, vamos destacar aqui, né? Pessoas físicas e pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Certo? E para pessoas jurídicas com fins lucrativos? Aí a remuneração é um pouquinho diferente, tá? Porque a rentabilidade para pessoas jurídicas com fins lucrativos não é mensal, é trimestral. Eu não tenho que deixar só um mês, eu tenho que deixar três meses para que o valor renda alguma coisa. A data de aniversário é a cada três meses. Então, a remuneração para essas pessoas vai ser de 1,50% ao trimestre mais a TR. Porque a gente está falando em três meses ou 70% da meta da taxa Selic mais TR, só que ao trimestre. Isso para pessoas jurídicas, vou repetir, PJ com fins, tá? Fins lucrativos. Caso o investidor possua alguma aplicação que antecede a data de 4 de maio de 2012, ele vai continuar a receber os rendimentos de acordo com a regra antiga, que estabelecia que a poupança rendia 0,50 ao mês a crescida da TR. Então, olha só. Lembrem que eu falei que isso daqui mudou em maio de 2012. Passou a levar em consideração a meta da taxa Selic. Quer dizer que antes não levava? É, antes não levava. Antes, independentemente da meta da taxa Selic, porque não levava em consideração isso, a rentabilidade da poupança era de 0,50 ao mês mais TR. Era exatamente como é hoje quando a Selic está acima de 8,5%. E aí eu pergunto, aquela pessoa que aplicou em, vamos colocar aqui, ela aplicou um valorzinho no dia 1º de 5 de 2010 e de lá para cá, ela não mexeu nesse valor que ela depositou. Sei lá, ela colocou 100 mil reais. De lá para cá, ela não mexeu nesse depósito. Ainda está lá. Ela colocou dia 1º de maio de 2010 na poupança. Bom, essa pessoa aqui, ela ainda é remunerada pela regra antiga. Então, para essa pessoa aqui, se a meta da taxa Selic for a 2%, ela ainda vai continuar recebendo 0,50 ao mês mais TR. Muito bom, né? E isso aconteceu. Quando a gente teve com a Selic ali abaixo de 3%, muitas pessoas ainda não tinham depósitos antigos da cardenata de poupança e elas estavam sendo remuneradas dessa forma aqui. Poupança dando mais rendimento do que muitos investimentos aí de renda fixa. Mas muito mais, né? Porque 0,50 ao mês aqui, mais TR, estava dando aí, a TR estava zerada, né? Mas estava dando aí, então, mais de 6% ao ano de juros efetivos. Enquanto que a Selic estava na casa de 2,5, 2,75. Perfeito, né? Que interessante isso. Mas se ela mexer nos 100 mil reais e depositar, aí ela vai cair na nova regra. É só para depósitos que antecedem essa data. Em relação aos riscos da cardenata de poupança. Como a poupança, ela é oferecida por instituições financeiras, o seu maior risco é o risco de crédito. Ou seja, da emissora não pagar o principal e ou os juros. Lembrem, eu coloco meu dinheiro na poupança e estou colocando na instituição financeira. Se a instituição financeira não tem condições de me pagar, aconteceu o risco de crédito. De inadimplência. Contudo, assim como CDBs, a poupança também está garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito no valor de até 250 mil por investidor e por conglomerado financeiro, o que diminui consideravelmente esse risco. Então, até 250 mil que eu tenha em uma instituição financeira ou conglomerado financeiro por CPF, eu tenho a cobertura do FGC. Perfeito. Por ter liquidez diária, o risco de liquidez é inexistente. Sim, eu coloquei lá e posso sacar a qualquer momento. Se a instituição financeira não me pagou, aí passa a ser um risco de crédito, porque ela tem que me pagar a qualquer momento. O que acontece é que o investidor poderá resgatar o valor com ou sem remuneração, pois a liquidez com remuneração somente acontece na data de aniversário da poupança. Quando que é a data de aniversário? Para pessoas físicas e pessoas jurídicas sem fins lucrativos, é mensal. Para pessoas jurídicas com fins, trimestral. E a liquidez sem remuneração vai acontecer em qualquer outro dia que não o dia aniversário. Em relação à tributação, a gente já viu, um dos principais atrativos da caderneta de poupança é a total isenção de tributos. Não há imposto de renda ou IOF sobre os rendimentos obtidos na poupança para pessoas físicas. Já para pessoas jurídicas, a tributação vai depender se a PJ possui ou não fins lucrativos. Se ela tem fins lucrativos, aliás, se ela é sem fins lucrativos, não há cobrança de imposto de renda. Agora, se ela for uma PJ com fins lucrativos, há cobrança de imposto de renda na alíquota de 22,5%. Então, percebam que as PJs que não têm fins lucrativos para a caderneta de poupança, elas se assemelham às pessoas físicas porque o rendimento é mensal e não tem tributação. A partezinha também é importante. Assim como a conta corrente tem alguns serviços essenciais que as instituições financeiras não podem cobrir taxas de seus clientes, a poupança também tem alguns. Vamos ver. Serviços essenciais da caderneta de poupança. Fornecimento de cartão com função de movimentação. Cartão de débito, fornecimento dele, serviço essencial. Fornecimento segundo a via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, danificação e outros motivos não imputáveis da instituição emitente. Então, se eu perdi meu cartão, eu posso pedir uma segunda via, mas aí não vai ser um serviço essencial porque foi por minha culpa. Se a segunda via for de responsabilidade da instituição financeira, daí é um serviço essencial. Quando que isso acontece? Cartão está vencendo, venceu. Segunda via desse cartão que venceu, serviço essencial. Realização de até dois sacos por mês, até duas transferências transferências para a conta de depósito de mesma titularidade. Então, uma outra conta minha, duas transferências e até dois extratos contendo a movimentação do mês. Então, lembrem, quando a gente está falando de poupança, é dois, dois, dois. Dois saques, duas transferências e dois extratos. Lembrem que a transferência é para a conta de mesma titularidade, ou seja, outra conta minha. Uma conta corrente que eu tenho, por exemplo, aí eu posso, sem pagar, até duas transferências. realização de consultas mediante utilização da internet e extrato consolidado discriminando mês a mês as tarifas cobradas no ano anterior em conta corrente de depósito à vista ou em conta de depósito de poupança. Perfeito. Um resumo, só para a gente se orientar aqui. Quem é que emite a caderneta de poupança? Caixa econômica, sociedade de crédito imobiliário, banco múltiplo, associação de poupança e empréstimo, cooperativa de crédito, mas banco múltiplo tem que ter carteira de crédito imobiliário. Remuneração, a partir de 4 de maio de 2012, 0,50 ao mês mais TR, quando a Selic estiver acima de 8,5, 70% da taxa Selic se ela estiver abaixo de 8,5%, isso para pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos. Remuneração até 4 de maio de 2012, apenas essa regra. Rendimento para pessoa física, é mensal. Rendimento para PJ, com fins, não esqueço, trimestral. IR para pessoa física, isento. IR para PJ, isento, se for sem fins, se for com fins, 22,5. FGC, possui cobertura. Pessoal, a gente corta aqui e volta para a gente treinar com as questões.